Hoje você vai, Jovem, o pai te ama, o pai te ama, o pai segura, chô! Cheguei, 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 não bagunçava a zorra toda E que se dá, meu Deus, vem e se exploda Hoje ninguém fala, estraga, meu Deus, avisa lá, pô, me fala que eu cheguei Cheguei, 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 não bagunçava a zorra toda E que se dá, meu Deus, vem e se exploda Hoje ninguém vai estraga, cadeira, chô! Deixa ela passar, não olha, nem mexe, não olha, nem mexe Ela não anda, ela desliga, ela é top, capa de revista Ela é máscara, ela é casada, não me gira, não me esquece Vai botar meu peito Ah, lele, 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 lele Lle, lele, 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 segura! Deixa eu te ouvir! Deixa eu te ouvir, dá-me e dar-me a testa, mas eu que você que me conta Minha família somente a mão, a cabeça, na mão, a corda Se vocês querem me ver em casa, em tal, mamãe, concorda Nessas horas não vou falar que eu cheque Avar no canto, se abasteia do piano não Avar no canto, se abasteia do piano não Sabe o que ela quer? Bé, 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 bé Bé, 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 bé A seguração Depois que eu conheci o mar nela Depois que eu vi como ela dança Sou agora que eu vim perceber, namorar pra quê, se amorar pra quê, prefiro tá solteiro que eu sei que ela só queria, namorar pra quê, se amorar pra quê, prefiro tá solteiro que eu sei que ela é mão, segura assim, chefe! What's the chef? What's the chef? A culpa não é minha, a culpa não é minha Eu sou se que fala, passa! Sem casa nem carro, perdi a mulher E quem saber, vou voltar a beber, atacaram, mas acabou Venha ser no gel, venha ser que eu moro, talvez me levaram numa vida Cheguei numa vida, me levaram numa casa, me levaram na minha vida Seguro assim, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço Todo mundo com penoalhe, todo mundo com penoalhe, todo mundo com penoalhe Venho, venho, venholess! Olha, 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 olha Segura, olha a mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cintura Segura, 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 segura Chuta Eu sou aqui do coro, quatro, são homens bons, caras, com A currently É o meu ouvido favorito, meu amor é grande, bem veja a felicidade Se eu quis só descer o casal ao meu tempo já não vai ter ajeitado O balado é um fator de apoio, o teu mecânico é bom Trontor ainda vai ter uma coisa que ninguém te mostrou Não mandou por mais que tente, não digas que eu sou um cão Eu sou um cachorro de quente, eu quero bem fazer a dor Quero sentir o sabor, eu sou mulher em um levo E dá valor pra lá, levanto, levanto, levantado Vem com o peito e levanto, levanto, levantado Segura-se! Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um riso é rejeitado Os palestres na cadeia, eu tô com a vida Eu sou um cachorro de quente, eu fiquei malado e voado Hoje sou louco, eu acabei de terro e faço um dia A minha mãe não tinha leite de quente, eu te amo Eu gosto de adicionar a minha parte, eu te amo Eu acho que a nossa espécie está na segunda E pra fechar como assim ó Puxa, 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 puxa